Hoje é o dia Hoje é o dia Que aqui no meu país Peço a todos os filhos Que façam o que eu fiz Que se lembrem De sua mãe querida Que nos deu muito amor Durante toda a vida Hoje é o dia Que nunca esquecerei Que bonitas lembranças À minha mãe eu dei Escrevi tão lindos postais Que em toda a minha vida Não esquecerei jamais Hoje é o dia Em que toda a criança Dá beijinhos à mãe E enche de esperança E é o dia Que todas as pessoas Aqueles que são filhos Dão tantas coisas boas E é o dia E é o dia Dão tantas coisas boas E é o dia Que a criança Que ela E é o dia E é o dia E é o dia E é o dia Hoje é o dia em que toda a criança Dá beijinhos à mãe e enche de esperanças Um dia em que todas as pessoas Aqueles que não viam Dão tantas coisas boas E eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Era uma santa escutando O que a outra santa dizia E era uma santa escutando O que a outra santa dizia No dia em que abandonei Meu arroba buscando Nunca mais esquecerei Eu vi minha mãe rezando Nunca mais o esquecerei Eu vi minha mãe rezando Eu não sei o que rezava Eu não sei o que pedia Sei apenas que chorava Aos pés da Virgem Maria Sei apenas que chorava Ai, aos pés da Virgem Maria Aos pés da Virgem Maria Aos pés da Virgemonian E se minha mãe voltou a ver-me, eu voltei um dia É porque a santa escutou o que a outra santa dizia E é porque a santa escutou o que a outra santa dizia A santa escutou o que a outra santa dizia Bem como tu eras, com as suas qualidades Coisa assim eu nunca vi Tudo quanto me fizestes, os carinhos que me destes Eu nunca os esqueci Tudo quanto me fizestes, os carinhos que me destes Eu nunca os esqueci Tu partestes para o céu Foi Jesus que quis assim Tu eras teu e não minha Minha mãe, como me lembro Tudo quanto passei Abandonada sozinha Minha mãe, como me lembro De tudo quanto passei Abandonada sozinha Só Deus sabe Mãe querida Isto é a realidade De tudo estou a falar Tu no céu Junto a Jesus Estás cheia de alegria Ao ouvires o meu cantar Ao ouvires o meu cantar Tu no céu Junto a Jesus Estás cheia de alegria Ao ouvires o meu cantar E neste fado que eu canto Minha mãezinha querida Tem toda a realidade Cumpri a minha missão E fiz o teu coração Encher de felicidade Cumpri a minha missão E fiz o teu coração Encher de felicidade Cumpri a minha missão Amém Minha mãe P soft